Pessoal, imagens de noite de sábado pra domingo. Olha só, em Viena, os moradores sofreram muito com a chuva forte, tá? Carros foram arrastados com a força da correnteza que se formou pelas ruas da cidade, tá? E olha lá, o pessoal empurrando um golzinho, né? O pessoal empurrando um golzinho ali, ó, que ficou em meio ao alagamento, gente. Cinco pessoas tentam salvar um carro que foi arrastado. Alô, pessoal de Viena, lembrando que a gente conversou com o meteorologista São Natália Abraão que informou que o acúmulo da chuva de sábado até ontem em Viena foi de quase 57 milímetros. E caiu raios, né? Caiu raios lá, pessoal, na região de Viena. Os ventos chegaram a 51 quilômetros por hora e apenas uma hora na região de Viena choveu 20 milímetros. Gente, é muita água, é muita chuva.